Música Mais um vídeo aqui pra vocês aqui no canal Vai começando deixando o like, se inscrevendo no canal Compartilhando o vídeo que é mais importante Lembra que eu falei pra vocês Que eu ia falar sobre alguns jogadores Que poderiam vir para o Vasco Então, isso que eu vou falar pra vocês agora Vamos começar Uma coisa que eu passo pra vocês Antes Antes aqui do vídeo Vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal Compartilhando o vídeo que é mais importante Ativando o sininho de notificações Pra vocês não perder nenhum vídeo no meu canal E vamos começar aqui Pelos goleiros Pena que bons goleiros Tem aqui alguns goleiros que estão com os salários Como se falar Alguns atrasados E também em fim de contrato Vamos começar pelo goleiro Júlio César Que pra mim seria a melhor opção Para o gol do Vasco Ele que é um goleiro Do Fluminense Foi decisivo esse ano Pelo Fluminense Ajudou o Fluminense bastante No campeonato brasileiro Salvou o Fluminense Quase o Fluminense Que é o prazer E o B Então ele foi muito decisivo Então pra mim o Júlio César Ele poderia vir para o Vasco Sem custos E provavelmente ele não deve ficar Lá no Cricolor O outro goleiro é o Aranha Do Havaí Que pra mim não seria uma boa opção Ele é um goleiro Cara Ele é um goleiro Que na verdade Já tá velho Não é mais aquele Alto goleiro Não é mais aquele goleiro De alto nível Nem não seria uma boa opção Não seria uma boa opção O outro goleiro É o João Ricardo Do América Mineiro Que seria uma boa opção O cara pode ter futuro Tem 30 anos Foi um goleiro também Que ajudou também bastante O América Mineiro E pra mim seria uma boa opção O outro goleiro Que também é do América É o Fernando Leal O segundo goleiro do América Também agarrou também bastante O América Mas eu preferia o João Ricardo O outro goleiro É o Felipe Alves Do Atlético Paranaense Que cara O cara não é nem utilizado direito Acho que ele é da base E pra mim não seria nem uma boa opção O outro goleiro É o Cozinks Que igual vai Que não seria uma boa opção O outro é o Rubinho Do Havaí Que também não seria uma boa opção O outro também é o Rafael Copete Gachapecoense Que não seria uma boa opção Pra mim Eu pegaria Um dos goles Que poderia ser O Júlio César E o João Ricardo Que pra mim seria Um Que poderia Ser Que poderia vir para o Vasco Essas duas opções Pra mim Poderia vir para o Vasco Vamos colocar agora Os defensores Que é zagueiro E os laterais Ficaram juntos Começando pelo Zagueiro Leonardo Silva Do Atlético Mineiro Que seria uma baita opção Para a zaga do Vasco É um cara muito bom Nas bolas aéreas Mas ele tem Acho que 38 anos E ele não sairia do galo O outro jogador É o Paulo André Também do Atlético Paranaense Que também É um baita De um jogador Jogou na Europa Jogou em time grande Da Europa Mas a única coisa O único mal É porque ele deve Provavelmente Como se fala Terminar essa carreira No Atlético O outro jogador É o Gungo Fluminense Seria uma boa opção Ele falou que deu adeus Acho que ele não vai permanecer Mais no Fluminense Seria uma boa opção Mas cara Ele criticou o Vasco Então assim Não queria ir no Vasco Pronto e acabou O outro jogador É o Luiz Ricardo Que é o Botafogo É um lateral de ofício Que para mim Não seria uma boa opção O outro jogador É o Ignacio do Bahia Que nem conheço Esse cara Não conheço Parece que ele Gaveceia argentino Esse cara E um querer ir no Vasco O outro jogador É o Douglas Broly Do Bahia Também que seria Uma boa opção Para o Vasco Poderia vir para o Vasco Sem cuscos E para mim Eu queria ir no Vasco Para mim Eu queria ir no Vasco O outro jogador É o Bruno do Bahia Lateral direito Que seria uma boa opção E só para falar Para vocês pessoal Se o Vasco Acho que não dá certo Com o Paraguai O Vasco deve correr Aquelas com o Gilberto Ou o Bruno Então o Bruno seria Uma boa opção Para o Vasco O outro jogador É o Vinícius Freitas Da Chapecoense Nem conheço Então não seria Uma boa opção Os outros caras Jogadores são João Paulo Que não seria Uma boa opção Thiago Enes Do Flamengo Não seria Nenhuma boa opção Ele que Acaba no Náutico Agora Voltou para o Flamengo O outro jogador Fabrício Que a torcida nem quer Nunca mais volta Juninho Juninho Vitória Também não seria Uma boa opção Vamos agora Para os meios de campos Começando Pelo Cícero O Cícero Acho que ele Reincidiu Sua contrata Com o Grêmio Seria uma boa opção Um bom volante Para o Vasco Cícero Provaria Do mesmo jeito Ele com Acho que 36 36 a 34 anos Mas ele seria Uma baica de opção O outro jogador É O Angra Santos Que estava Que estava No futebol Turco Que estava No futebol Do Gucerense Do Bocafogo Marquinhos Do Atlético Paranaense Luan Do Havaí Não sei se seria Uma boa opção Agora vamos começar Agora pelos volantes Newton Do Bahia Seria uma boa opção Edson Do Bahia Não seria Uma boa opção Vinícius Não sei se seria Uma boa opção Acho que não Vamos agora Para os jogadores Na Chape Amaral Não seria Uma boa opção Canteiros Não seria Neném Não seria Golfo Seria uma baica De opção Uma baica De contratação Eu queria muito Esse tal de golfo No Vasco Ele jogou Bastante Chapecoense Nessa reta Final do Brasileiro Daniel Cosca Da Chapecoense Não seria Uma boa opção Ayrton Figueirense Não seria Uma boa opção O outro jogador Moisés Do Figueirense Não sei se seria Uma boa opção Acho que Com a minha opinião Gente como eu falo Que não seria Uma boa opção É com a minha opinião Tá bom Vocês Canham a opinião De vocês Moisés Para mim Não seria Uma boa opção O Gouglas Do Grêmio Cara Eu acho que não O cara já tem 36 anos Então não Aroca Palmeiras Pô Aroca Não Não Aroca não Melhor não Porque cara Ele tem também Uma gás Muito avançada Um desses jogadores Que eu pegaria Acho que foi Só o Newton Vamos agora Para os acacantes Anjo Romero Aprovaria Eu aprovaria O Anjo Romero É um ponta Muito bom Que poderia ajudar Bastante o Vasco No final De contrato Dele Tá acabando E seria Uma boa opção Para o Vasco O outro jogador Barcos Do Cruzeiro Seria uma boa opção Mas também É muito caro Então vamos descartar Barcos Jonathan Alves Também Descartar Gilberto Bahia Seria uma baita De contratação Para o ataque Do Vasco Já pensou Gilberto Ano que vem Com o Max O outro jogador É o Aguera Lima Do Vitória Que não seria Uma boa opção Não seria Já passou Pelo Vasco Ele O Belcrã Do Havaí Do Havaí Não seria O Rafinha Não seria Quer dizer Rafinha seria Um bom jogador Se você não sabe O outro jogador Júnior Santos Não conheço Vinícius Não conheço Maicon Leite Não seria uma boa opção Romarinho Não seria Batista Do Grêmio Nem conheço Cara Que nem seria Uma boa opção Vai ficar Nem nos planos Dele João Paulo São Paulo Seria uma boa opção O cara se descartou No São Paulo Com isso Fez algumas partidas Boas E seria Uma boa opção O outro jogador Rafael Marques Do esporte Que foi para o São Caetano Não seria Uma boa opção E o último jogador É o Centroavante De 31 anos Marcelo Moreno Que ficar sem clube Seria uma boa opção Para o Bacaque Gol Vascão Vocês ganham As possibilidades Vocês aí Então né pessoal Então esse daí foi o vídeo Então deixa o seu like Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Que é o mais importante Divulga no canal Que é um valeu Para cima deles Vasco Abra Tchau Tchau Tchau